Daniel Alves tem dívida de R$ 2,5 milhões com o Tesouro da Espanha, diz o jornal. Preso na Espanha pela acusação de ter cometido crime de agressão sexual, Daniel Alves pode estar envolvido em outro problema da legislação espanhola. Segundo o jornal El Confidencial, o lateral direito tem uma dívida com o Tesouro Espanhol que chega a R$ 2,25 milhões, cerca de R$ 12,5 milhões. A dívida consiste no embargo de propriedades por parte da Fazenda da Espanha. De acordo com o portal espanhol Daniel Alves, chegou a abrir seis empresas em Barcelona, mas precisou fechar quatro dela durante os anos de 2019 e 2021. As únicas empresas que sobreviveram foram a Cedro Esporte, que detém seu direito de imagens e a Bahia Ilhéus Imobiliária. O Confidencial ainda apurou que o lateral direito também teria um apartamento da região de Sainte-Feril e o bregate embargado pela Justiça Espanhola pela falta de pagamento do financiamento. Além disso, em abril de 2022, o Tesouro da Espanha teria penhorado metade do patrimônio do jogador, por isso a dívida total chegaria a R$ 2,259,071,22. O cenário econômico do brasileiro ainda piorou com a prisão preventiva do último mês. Com o escândalo de agressão sexual, o Pumas do México reincindiu o contrato com o jogador, além do cobre. Patrocinadores do Atleta também encerraram a parceria. Daniel Alves está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, acusado de agressão sexual que teria sido cometido no último dia 30 de dezembro. Uma mulher de 23 anos acusou o jogador de ter sido estuprada em um banheiro da boate Sutton, em Barcelona, em uma festa no final de ano. O brasileiro nega a acusação e busca obter liberdade na Justiça. A CIDADE NO BRASIL